Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley Dessa vez vamos voltar a falar sobre Manuel Gomes Caneta Azul O que acontece rapaziada? Nesse último sábado ele acabou assumindo aí um relacionamento E esse relacionamento dele vem repercutindo muito nas redes sociais Inclusive, a namorada dele que agora são noivos acabaram se pronunciando sobre esse assunto Mas nesse meio de ao conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Como falei pra vocês no vídeo que eu trouxe, falando sobre a cantora Japinha Conde A partir de agora eu vou estar trazendo mais conteúdos aqui pra vocês, beleza? Como falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Manuel Gomes Caneta Azul O que acontece rapaziada? Nesse último sábado ele acabou aí que assumiu o relacionamento com a cirurgiã dentista Maria Jalapão Porém, esse assunto vem tomando grandes repercussões nas redes sociais Muitas pessoas vêm elogiando o namoro dos dois Inclusive Manuel Gomes pediu ela em noivado em uma cerimônia em São Paulo Muitas pessoas vêm criticando também Muitas pessoas vêm falando que Maria começou a namorar Manuel Gomes aí Interessada em seu dinheiro e tudo mais Porém, a cirurgiã dentista acabou aí se pronunciando sobre essa situação Onde, segundo a mesma, ela não quer o dinheiro de Manuel Gomes E esse caso, velho, vem repercutindo demais, demais, demais Como vocês sabem aí como é a internet Só lembrar que desde quando o Manuel Gomes começou aí nas redes sociais Esse não é o primeiro relacionamento do mesmo Quem não se lembra, naquela época ali que ele estourou com a música Caneta Azul Passou um tempo após ali E aí ele assumiu o relacionamento com a mulher Inclusive daqui de São Paulo também Porém, logo mais, eles acabaram aí que terminaram E as pessoas começaram a falar que ela se aproveitou de Manuel Gomes E tudo mais Enfim, rapaziada, eu separei aqui uma pequena reportagem Que saiu em diversos sites Para mostrar para vocês quem é realmente Maria Jalapão aí A noiva de Manuel Gomes E também vou mostrar para vocês alguns comentários E mostrar algo que você vai ficar surpreso Os comentários das pessoas sobre a publicação que eu postei lá no meu Instagram O canto e compositor Manuel Gomes Surpreendeu a todos ao anunciar noivado com uma cirurgiã dentista Pois é, rapaziada O dono do hit Caneta Azul anunciou no último sábado 23 Que está noivo depois de pedir a namorada em casamento Com direito a buquê de rosas e jantar romântico em São Paulo O canto e compositor surpreendeu a amada E compartilhou o momento através dos histórios do seu perfil oficial no Insta Mas afinal, quem é a noiva de Caneta Azul? Trata-se da cirurgiã dentista Maria Reis Que acabou ficando conhecida como Maria Jalapão Natural do Tocantins Maria também é servidora pública do estado E empresária do ramo do turismo Atua como assessora da pasta do turismo do governo do Tocantins E possui uma pousada no Parque Estadual do Jalapão Local turístico da região Na qual protagonizou a defesa pelos interesses dos nativos E em 2021 sendo uma das principais dos jalapoeiros Em entrevista, Maria contou como iniciou o namoro com Manuel Gomes Entre aspas, o Manuel é um cara incrível Já tive caras que me pisaram e não me valorizaram Estive solteira durante todo esse tempo e ninguém nunca me valorizou Encontrei um cara que ficamos amigos Começamos a conhecer e nos falar Ele se tornou uma pessoa importante pra mim Assim como eu me tornei uma pessoa importante pra ele Sobre as críticas A dentista garantiu que não se incomoda Principalmente com as acusações de que estaria querendo o dinheiro do cantor Pelo fato de ser independente Entre aspas, as pessoas tem que parar com a bobeira De achar que tudo é dinheiro Sou formado independente, trabalho e ganho meu dinheiro E também quero ser amada e honrada perante a Deus E você, o que é que acha do namoro de Manuel Gomes com Maria? Deixa aqui embaixo nos comentários Pois é rapaziada, como vocês viram aí Essa é Maria Jalapão, a namorada de Manuel Gomes E como vocês acompanharam também Ela deixando bem claro ali que ela não queria O dinheiro, não quer o dinheiro de Manuel Gomes Onde segundo a mesma, ela é independente E segundo a matéria também Maria, ela é empresária Mas de primeiro momento Antes meu de eu mostrar alguns comentários aqui pra vocês O que é que realmente você acha Desse relacionamento de Manuel Gomes? Deixa aqui embaixo nos comentários E aqui rapaziada, eu vi alguns comentários Que me chamou bastante atenção E por isso eu resolvi compartilhar aqui com vocês É que um seguidor falou assim Duvido se ele não fosse famoso Tivesse liso, ela iria querer casar com ele Outra pessoa começou assim Mais um golpe realizado com sucesso Aí Júnior Souza falou assim Só marketing, jogo, empresarial Ou seja, Júnior aqui está falando que Esse relacionamento de Manuel Gomes com Maria Não é relacionamento, é só marketing aí É empresarial E aqui outros comentários colocaram assim Tem rumo de golpe Tem rumo de golpe Vai cair no golpe, coitado O amor venceu, puro golpe Nesse amor venceu aqui com certeza Essa pessoa comentou em tom de ironia E aqui rapaziada, a namorada de Manuel Gomes Acabou se pronunciando falando assim Tudo no tempo de Deus Não deixe de ser feliz Pelo julgamento e crítica dos outros A vida é agora Vamos ser felizes E cada um cuidar dos seus sentimentos Mas e você velho O que é que realmente acha disso tudo mesmo Deixe aqui embaixo nos comentários Rapaziada, lembrando a todos Que nós estamos fazendo ação digital No valor de 5 mil reais E com apenas 50 centavos Você pode ganhar esses 5 mil Vejam como é muito simples Você estar participando da nossa ação digital Aqui na descrição Você vai achar este link aqui Nesse link você clica Você vai ser direcionado para esta pasta Chegando nessa pasta Você pode escolher Quantas cotas você quiser E aqui você clica em Reservar Aqui você coloca o seu nome completo Número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no Li e concordo E clica em reservar Será gerado um código Onde você vai pagar E você vai estar concorrendo A 5 mil reais Lembrando a todos Que o link da nossa ação Está aqui na descrição E como eu falei anteriormente Com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais Gente, isso foi o vídeo de hoje Muito obrigado Sendo-se até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí Obrigado.